Música Morri na cruz por ti Morri pra te livrar Meu sangue se inverti Posso te salvar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Aqui vivi por ti Sofrendo angústia e dor Sim, tudo fiz aqui Pra ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri na cruz por ti Morri a fim de te salvar A vida consegui Que tu vais desfrutar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Eu trouxe salvação Dos altos céus Dos altos céus É livre meu perdão É livre meu perdão Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Obrigado.